Música Alô, Alapim! Mentira, hein? Música Música Tô me sentindo carinho Tô nunca mais subindo Pai, eu sou da vida de ter O quarto bota no terror Saudade daquela sentada Daquela falta Tô sozinha demais Saudade da... Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com sua cara de maeta Com sua cara de maeta Ai, 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 ai Eu gosto quando você jora Olha a vida perigosa É bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com sua cara de maeta Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com sua cara de maeta O que é isso? 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 O que é isso?